A Uber emitiu uma nota oficial direcionada aos usuários do Brasil para alertar sobre um golpe. Esse alerta busca reforçar a segurança dos passageiros e garantir uma experiência de uso mais tranquila e protegida. O repórter Lucas Levin traz mais informações. A Uber, um dos principais aplicativos de transporte utilizados no Brasil, emitiu recentemente um comunicado para alertar os usuários sobre um golpe que tem ocorrido com frequência na plataforma. A empresa destaca a importância de tomar cuidados específicos para evitar fraudes que envolvem o Código de Segurança, conhecido como U-Código. O comunicado explica que alguns motoristas têm utilizado de forma indevida, solicitando o código antes do embarque. Essa prática permite que eles iniciem a corrida sem a presença do passageiro, gerando cobranças indevidas e causando prejuízos financeiros aos usuários. Por isso, a Uber enfatiza que o U-Código, uma sequência de quatro dígitos gerados para cada viagem, deve ser informado apenas quando o passageiro já estiver dentro do veículo. Caso o motorista insista em receber o código antes do embarque, o passageiro deve cancelar a corrida e reportar a situação à empresa. Além disso, é aconselhável capturar a tela do aplicativo como prova em caso de tentativa de golpe e relatar o problema no próprio app ou site oficial da empresa. Obrigada, Lucas. E o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é o IDEC, reforça que a Uber pode ser responsabilizada pelos prejuízos causados por esse tipo de fraude. O passageiro que se sentir lesado deve procurar o PROCON ou acessar a plataforma consumidor.gov.br O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o desbloqueio da rede social X no Brasil. A liberação foi feita após a empresa pagar uma multa de R$ 28,6 milhões para voltar a operar. Em 30 de agosto, Moraes retirou o X do ar após a empresa fechar o seu escritório do Brasil e deixar de ter um representante legal no país, o que é uma condição obrigatória para qualquer firma funcionar. O bilionário Elon Musk, dono da rede social, anunciou o fechamento da sede da empresa no Brasil após a rede ser multada por se recusar a cumprir a determinação de retirar do ar perfis de investigados pela corte pela publicação de mensagens consideradas antidemocráticas. Ao liberar o retorno do X no Brasil, Alexandre de Moraes disse que a empresa cumpriu os requisitos necessários para voltar a operar em território nacional. E agora vamos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca, TJ decide hoje se Taubaté pode doar áreas para empresas sem licitação. Trechos da Lei Municipal de Taubaté de 2008, que criou o PROIND, que é o Programa Ostensivo de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico, estão suspensos desde fevereiro desse ano devido a uma decisão liminar, que é provisória. O portal G1 destaca, CEE realiza mutirão com mais de 400 vagas para estágio e aprendiz no Vale do Paraíba. Não há limite de idade para as vagas de estágio, porém, o interessado deve ter no mínimo 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino médio, técnico ou superior. No cenário nacional, o jornal Folha de São Paulo destaca, Tarcísio veta projeto que prevê fraudário e espaço para amamentação em prédios públicos. Governador afirma que texto aprovado pela Assembleia é inconstitucional por não incluir o impacto financeiro e invadir prerrogativa do Executivo. CNN Brasil traz como manchete, Rio de Janeiro se consolida como destino global para grandes eventos. Com infraestrutura, segurança e inovação, o Rio se reafirma como destino ideal para receber grandes eventos mundiais, impulsionam o turismo e reforçam a imagem do Brasil mundo afora. Os casos de resfriados por enterovírus e rinovírus aumentaram no estado de São Paulo. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim e traz mais informações sobre o assunto. Se você não ficou doente nas últimas semanas, provavelmente conhece alguém que ficou. E aí muitas pessoas pensam, mas eu tomei a vacina da gripe, ela não funciona? Na verdade, provavelmente a influenza não teve nada a ver com o assunto. E a contaminação foi por enterovírus ou rinovírus. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, houve um aumento nos casos de resfriados neste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Para se ter uma ideia, em junho de 2023, foram registrados 31 casos na rede pública. Em junho de 2024, o número subiu para 243. A transmissão é feita por gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar. Os enterovírus podem causar diversas doenças, como resfriados, quadros de diarreia, meningite viral, febre com erupções na pele, encefalite, miocardite, entre outros. Já os rinovírus causam o resfriado comum, mas a maioria dos casos é de pacientes com sintomas respiratórios leves, então existe muita subnotificação. Os casos podem, sim, evoluir para pneumonia, mas é bem menos comum do que as geradas pelos vírus da influenza e da covid. Assim como a maioria das doenças, os mais vulneráveis são idosos, crianças e pessoas com comorbidades. Como não existem vacinas contra esses dois vírus, é preciso manter cuidados, como lavar as mãos com frequência, evitar tocar os olhos, o nariz e a boca, não compartilhar objetos de uso pessoal, manter os ambientes bem ventilados e evitar aglomerações. Nenhuma novidade por aí, né? Volto com vocês aí no estúdio e se cuidem! É verdade, Tânia, nenhuma novidade. Inclusive, a gente sempre fala sobre essas dicas aqui no Boletim Câmara. Todo mundo já conhece as principais medidas de prevenção. É só a gente colocar mais em prática. Além disso, adotar hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada e ingestão de líquidos, também ajuda a aumentar a imunidade do nosso organismo. E agora vamos ao nosso especial eleições. O eleitorado de 18 cidades de São Paulo decidiu que será necessária uma nova etapa de votação para definir quem vai comandar a sua prefeitura a partir de 2025. Nas eleições deste ano, dos 645 municípios do Estado, havia possibilidade de segundo turno em 30. Além da capital, as cidades em que haverá segundo turno são Guarulhos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Diadema, Jundiaí, Mauá, Piracicaba, Barueri, Franca, Taubaté, Guarujá, Limeira, Taboão da Serra e Sumaré. Em Campinas, Osasco, Santo André, Sorocaba, Mogi das Cruzes, Carapicuíba, Bauru, São Vicente, Praia Grande, Itacoacoecetuba, Suzano e Embu das Artes, a eleição foi definida no primeiro turno. De acordo com a Constituição Federal, nas cidades com mais de 200 mil eleitores, é realizado um segundo turno nas cidades em que nenhum candidato ou candidata à prefeitura alcança a maioria absoluta dos votos. A nova votação é realizada no último domingo de outubro. Nesse ano, será no dia 27 de outubro. A maioria absoluta é atingida quando a votação obtida é equivalente a pelo menos a metade dos votos válidos, ou seja, sem contar os votos brancos e nulos, mais um. Essa medida visa dar maior representatividade a quem se elege. E agora? E agora seguimos aqui com a previsão do tempo. Para essa quarta-feira, a previsão é de temperaturas entre 17 graus e 30 graus Celsius, e sem possibilidade de chuva durante todo o dia. O sol aparece entre nuvens e a noite também segue nublada. A qualidade do ar pode ser considerada satisfatória, porque no horário mais seco do dia, que é por volta das 2 horas da tarde, a umidade estará em 53%. E olha, não se engane com esse tempo encoberto por nuvens, viu? O índice de raios UV é extremo. Portanto, se você precisar se expor ao sol, use protetor solar e também outros tipos de proteção, como boné e chapéu. A umidade do ar chega a 95% e o sol vai se pôr às 6 horas da tarde e 4 minutos. As informações são da Climatempo Meteorologia. Na eleição do último dia 6, o Vale registrou 29 candidatos a vereador sem nenhum voto. Ou seja, nem o próprio candidato votou em si mesmo. Vamos entender melhor esse assunto com o repórter Lucas Levin. O Vale do Paraíba contabilizou 29 candidatos a vereador que não receberam nenhum voto na eleição de domingo. Eles terminaram a apuração com zero voto, segundo a contagem oficial do Tribunal Superior Eleitoral. O sistema do TSE apontou um total de 5.316 candidatos a vereador na região, com os candidatos sem registro de votos, representando 0,54% do total de postulantes. Os casos aconteceram em 18 cidades do Vale, com destaque para a Ilha Bela, no litoral norte, que teve 5 candidatos sem nenhum voto. Outras 7 cidades tiveram 2 candidatos sem votos cada uma. Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Paraibuna, Pindamonhangaba, São Sebastião e Tremembé. São José dos Campos e Taubaté tiveram um zerado cada. Obrigada, Lucas. E apesar de curioso, o fato de um candidato não votar nem mesmo em si não representa uma ilegalidade. Ainda assim, em pleitos anteriores, a falta de votos serviu de indício do uso de candidaturas laranjas. Sabe quando você termina de usar o notebook e só fecha a tampa dele? Agora eu te pergunto, o melhor é desligar ou suspender o PC? Não há certo ou errado nessa pergunta. Os especialistas explicam que hoje os sistemas costumam ser projetados para se adaptar ao perfil dos usuários e conseguem operar por longas sessões sem necessidade de serem desligados. A melhor opção é usar os recursos disponíveis de acordo com a situação. Suspender é indicado para pausas curtas, consome pouca energia e retoma a operação rapidamente com arquivos e programas que estavam sendo usados anteriormente. Ibernar está presente em alguns aparelhos e é indicado para pausas mais longas. Consome ainda menos energia do que a suspensão, mas leva um pouco mais de tempo para retomar arquivos e programas que estavam abertos. Desligar corta totalmente o consumo de energia e é ideal para o encerramento do dia de trabalho, por exemplo. Embora o desligamento diário não seja uma necessidade, é importante considerar as necessidades individuais e o consumo de energia do equipamento. Por isso, o recomendado é testar os recursos disponíveis para determinar a melhor opção. É importante reiniciar do zero com alguma regularidade. Por exemplo, uma vez na semana. A opinião de especialistas é que isso ajuda a prolongar a vida útil do equipamento e do sistema operacional. De acordo com o Observatório Copérnico, o mês passado foi o segundo setembro mais quente já registrado no mundo. A repórter Tânia Vinhas traz estes novos dados. Um mês de setembro fora do comum, mais quente e carregado de chuvas extremas em todo o planeta. Essa foi a declaração do Observatório Europeu Copérnico, que ainda afirmou que, se continuar nesse ritmo, é quase certo que 2024 será o ano mais quente já registrado na história. Samantha Burgess, vice-diretora do setor de mudança climática do Copérnico, afirmou que as chuvas extremas do mês passado, que estão mais frequentes, foram intensificadas por uma atmosfera mais quente, o que provocou o equivalente a meses de chuva em apenas alguns dias, em alguns lugares. Em termos de registros, a temperatura média global em setembro foi de 16,17 graus Celsius, ou seja, 1,54 grau mais quente que a média de setembro no clima pré-industrial, período entre 1850 e 1900. Nos últimos 15 meses, o planeta ultrapassou o limite de 1,5 grau em 14 ocasiões. Esse limite simbólico foi imposto pelas nações que assinaram o Acordo de Paris em 2015 para combater a mudança climática. Esses recordes contínuos são impulsionados pelo aquecimento sem precedentes dos oceanos, que absorveram mais de 90% do excesso de calor causado pela atividade humana e suas emissões de gases com efeito estufa. Os especialistas explicam que, em qualquer caso, são necessárias várias décadas de temperaturas médias anormais para afirmar que o planeta ultrapassou definitivamente esse limite. O problema é que estamos perto disso. Volto com vocês aí no estúdio. E no Brasil, não foi diferente. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o mês de setembro desse ano foi o mais quente desde 1961, ano em que os registros começaram a ser feitos. O setembro brasileiro registrou uma temperatura média de 25,9 graus Celsius, uma alta de 1,7 grau acima da média. O Drone Photo Awards é um concurso fotográfico internacional que premia fotos feitas com drone. E ele publicou as melhores fotos de 2024. A competição é dividida nas categorias Urbano, Vida Selvagem, Esporte, Pessoas, Natureza, Abstrato e Casamento. Nós separamos algumas dessas fotos para você conferir aqui com a gente. Então, a primeira foto, que vai aparecer aí na tela para você, é a Deriva no Espaço, na categoria Foto do Ano e Pessoas. A segunda foto é a categoria Urbano e representa um foguete. A terceira foto está enquadrada na categoria Vida Selvagem. Esta foto que aparece aí na tela para você e o nome dela é Limpeza do Oceano. A quarta foto é a Ação Minimalista e se enquadra na categoria Esporte. É um rapaz andando ali de skate. A quinta foto que a gente exibe para você se encaixa na categoria Natureza e se chama Veia Moída. A próxima foto se enquadra na categoria Abstrato. E essa é a Árvore da Vida. E por fim, a gente exibe a categoria Casamento. E essa imagem se chama Amor do Alto. E assim nós encerramos o nosso Boletim Câmara de hoje. Essa foi a edição ao vivo dessa quarta-feira, dia 9 de outubro. Eu agradeço a sua companhia e retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.